Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para o encontro desta manhã. Encontro com nossos ouvintes e amigos. Concede-nos o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços no rumo da iluminação das nossas consciências. Nós Te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que imperfeitos, da divulgação do Teu Evangelho de Luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda a nós e a todos nossos irmãos as bênçãos da conduta pacífica, para que reine a paz e a serenidade em todos os corações. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Cementeira Cristã. Programa Espírita, produzido e dirigido pelo IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para todos os ouvintes, para você, Nara. Bom dia, Eurípides. E para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Obrigados pelo seu esmerado trabalho de áudio e sonoplastia. E já a sessão, os Espíritos superiores respondem. Valhamos-nos de O Livro dos Médiuns, de cujo capítulo 9, item 132, veremos no sub-item 13, a seguinte questão. Há um meio de expulsar os Espíritos perturbadores, aqueles que se ocupam de assombrar? A resposta é sim, e de modo eficaz. O problema é que, se alguns insistem em continuar assombrando, é que as pessoas, ao invés de fazer o que deveria afastá-los, fazem o contrário. O melhor meio de afastar os maus Espíritos é atrair os bons. Fazendo todo o bem que nos seja possível, estaremos afastando os maus Espíritos. E como o espaço ocupado por Espíritos bons é incompatível com os Espíritos maus, eis que estaremos livres destes, enquanto bem assistidos pelos bons. Na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, atenderemos hoje a um ouvinte que se dirigiu à equipe do Idefran, dizendo, Eu estou resgatando o débito do passado? Outra pergunta, ele resgatará seu débito um dia? E finalmente pergunto ainda, como devo agir em tais circunstâncias? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara ouvinte, e teremos resposta no final deste programa. Meus caros ouvintes, recolhemos-nos no mais íntimo de nossa alma, para vivermos e sentirmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, vivificado pela doutrina dos Espíritos. No capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos os mais perfeitos esclarecimentos a respeito da expressão de Jesus, quando diz-se, Bem-aventurados os pobres de espírito, e outras como, Todo aquele que se eleva será rebaixado, assim como também minuciosos esclarecimentos sobre mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. No mesmo capítulo, como de resto em todos os capítulos do Evangelho, a segunda parte se dedica às esclarecedoras instruções dos Espíritos, Comecemos por ver o que é preciso entender por pobres de espírito. Segundo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, dissera Jesus, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem a propósito, diz a doutrina espírita que a incredulidade se divertiu com esta máxima, Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem as compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, como se diz segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua própria pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os eleva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Agora, ouvintes, o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Roseli Okabe e José Fernando Vital, na voz de Adail, Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, O amor, quero nele voar, Voar, Para além dessas nuvens no céu, Para além desta brisa do mar, Além dos sonhos que sonhei, O amor, treino de perfeição, Carinho, gesto pro meu irmão, Ser bem-vindo ao paraíso, Ser bondoso é preciso, Ser irmão, Ó meu irmão, É preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, Ser bondoso é preciso, Ser irmão, Ser irmão, Ó meu irmão, É preciso voar. Voar, Para além dessas nuvens no céu, Para além desta brisa do mar, Além dos sonhos que sonhei, O amor, O amor, treino de perfeição, Carinho, gesto pro meu irmão, Ser bem-vindo ao paraíso, Ser bondoso é preciso, Ser irmão, Ser irmão, Ó meu irmão, É preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, Ser bondoso é preciso, Ser irmão, Ó meu irmão, É preciso voar. Os homens de ciência e de espírito, Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, E se julgando aptos a tudo compreender, Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, Se se recusam a admitir o mundo invisível E um poder extra-humano, Não é entretanto porque isso esteja acima de sua capacidade, Mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar, E que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém, Por tudo que não é do mundo visível e tangível. É que os materialistas atribuem muito de espírito e de ciência à abstração do lógico. Recusam aceitarem essas coisas que, segundo eles, São boas para as pessoas simples e tem aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que pensem e digam mais cedo ou mais tarde, Ele será preciso entrar como os outros no mundo invisível, Que tanto o ridicularizam. Quando seus olhos serão abertos e aí reconhecerão seu erro. Em dizendo que o reino dos céus é para o simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus. Em prejuízo do orgulho, como um dos vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus. Enquanto que o orgulho será sempre uma revolta. Por tudo isso, ser pobre de espírito no sentido do mundo é ser rico em qualidades morais. E disse mais Jesus, todo aquele que se eleva será rebaixado. Segundo informa São Mateus no seu evangelho, capítulo 18, versículos 1 a 5, Neste mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse Eu vos digo, em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Lembremos que Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola. Quando for desconvidados para festas, não tome o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós. E que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai o vosso lugar a este. E que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. A fim de que, quando aquele que vos tiver convidado, venha e vos diga, meu amigo, subi mais alto. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva, será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa, será elevado. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que formulou por estas palavras. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta outra, todo aquele que eleva, será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa, será elevado. No Cementeira Cristã, vamos agora ao nosso momento musical mediúnico. Autoria de Ataufo Alves, pela psicografia de Jorge Rezini, na voz de Márcia Reencarnação Ninguém jamais tem só uma existência, será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência, consulte a sua consciência, por isso Deus pôs em função, no universo a lei da reencarnação. Ninguém jamais tem só uma existência, ninguém jamais tem só uma existência, será igual ao Cristo. Consulte a sua consciência, por isso Deus pôs em função, no universo a lei da reencarnação. Com a grande lei, também Deus impõe justiça, não sei quem pune, quem faz crime e injustiça. Reencarnação. Reencarnação com essa lei, fica que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador, o que pode o amor. Ninguém jamais tem só uma existência, será igual ao Cristo. Reencarnação com essa lei, por isso Deus pôs em função, no universo a lei da reencarnação. Com a grande lei, também Deus põe justiça, não sei quem pune, quem faz crime e injustiça. Reencarnação com essa lei, sem a vida, que apenas o amor, mas sem medida, nos conduz ao Criador. O que pode o amor? O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos Espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, onde valem as virtudes, enquanto que os outros devem deixar o que fazia sua grandeza na Terra, e não levam a fortuna, títulos, glória, nem a importância do nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até suas vestes. Não conservam, senão, o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem, acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espesenharam na Terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência, são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na Terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurais, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecertes. Segundo vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus falou também dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são pobres de espírito e, de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam tratando Deus de igual para igual, quando não o negam de vez. Porque, na antiguidade, o termo prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante deles. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer e que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Não é assim. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe. Se quer me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento, não em outro, porque esse momento está na minha conveniência. Eu que escolho. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus fez os Espíritos agentes da sua vontade, não os submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diria se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus, impondo suas condições, não se sujeita a eles. Deus, impondo suas condições aos que a eles se dirigem com humildade, e não àqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-ia, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem, se ouvisse, não creria, porque sei que isso é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista, de que serve apresentar a luz a um cego. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, como medida hábil, corrigir primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E, então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Na parte reservada à instrução dos Espíritos, do capítulo que analisamos do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma lentada mensagem de Adolfo, Bispo de Argel, vazada nos seguintes termos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. A nós, pobres Espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade. Podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Porque esse sentimento nivela os homens. Dizei-lhes que são irmãos. que deveis se entreajudarem e os conduzir ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para escolher as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuas nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dorme sob seus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente, jamais. Que dizeis eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã, utopia de supostos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não vos assemelha quase nada. Mas, dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que despreza hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com este corpo envoltório perecível do teu espírito? Voltas-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza num e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, ou hoje, ou numa hora. E se te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque será digno de piedade. Orgulhosos, que ereis antes de ser desnobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com a igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Pobre criatura és, mãe. Teus filhos sofrem. Têm frio e fome. Vais curvada sobre o peso da tua cruz humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chora? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele, e nele não te e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizeste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança! Se soubésseis quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza? Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentação neste mundo onde sofres para não ser punida no outro. E vós, todos, que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofres calúnias do mundo, se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo venha uma segunda vez em carne e osso sobre a terra para ensinar os homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham sua casa que não é senão um lugar de prece? E quem sabe? Oh, humanidade! Se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós os chamaríeis blasfemador porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gógata. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel entregue a si mesmo abandonou o verdadeiro Deus. homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados como fazes como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Vós, com as vossas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. não duvides mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele dirá virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, à fraternidade. E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecer desinsensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não, não será assim. Retornai a Deus vosso Pai. Então, nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua indesgotável bondade e para fortificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assina a mensagem La Cordère em Constantina no ano de 1863. E agora no Cementeira Cristã em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Ave Avelina é o título do livro de autoria de Felipe Solomão que teve o seu lançamento ontem no Salão Chaminé de Eventos com a presença do escritor e orador espírita o promotor de justiça doutor Isaías Claro e de mais de três centenas de pessoas. O livro Ave Avelina evoca Avelina Maria de Jesus figura que nos ídolos da nossa franca espírita teve sua participação proeminente principalmente no campo da assistência espiritual e com quem o templo espírita Vicente de Paulo empenhado na assistência ao espírito e à matéria constitui o objeto desta homenagem conjunta tendo a sua relevante trajetória no movimento espírita de Franca e na região em história aberta ao público desde a sua fundação em 30 de julho de 1942. Por certo Ave Avelina estará disponível nas livrarias especialmente no IDFram. Jornada de estudo 2014 no centro no grupo espírita Luz e Amor Tema central O Evangelho segundo o Espiritismo 150 anos de esclarecimento e consolação de 4 a 9 de agosto O primeiro dia terá o tema 150 anos de esclarecimento e consolação histórico e estrutura do Evangelho a cargo de Antônio Carlos Essado Marlene Sintressado e Renata de Fúcio Dutra No dia 5 O Evangelho segundo o Espiritismo e a trilogia espírita Expositores Cléria Bittar Daniela Almeida Borges e Mário Arias Martinez Dia 6 Evangelho Caminho Verdade e Vida Jesus Guia e modelo da humanidade a cargo de Adriana Facioli Andrade Eunice Berdu Montanari e Tales Alexandre Andrade Dia 7 Desafios para a vivência do Evangelho Nossa dificuldade Expositores Andréa Brito Rosana de Paula Pereira e Silvia Mara Silva Dia 8 Tema A construção do homem do bem Ideal a atingir Expositores Claricinda Serrano Ferreira Nara Carlone e Neiva Nalin Dia 9 Evangelho Segundo o Espiritismo Manancial de Amor a cargo do nosso querido confrade Tiago Cinta Essado A Praça da Juventude Poeta José Fagre Marans França No Jardim Redentor Inaugurada em 19 de julho de 2014 Simboliza um apreço ao poeta escritor pela sua contribuição As letras francanas Hélio França Engenheiro Membro da Academia Francana de Letras Filho do poeta Fez relevantes declarações em memória do seu querido pai É preciso despertar o interesse pelas letras Pelo nosso idioma Pela formação moral dos cidadãos Os jovens dessa cidade não conhecem os seus escritores Talvez tenha faltado nessa praça como em tantas outras similares em não construção na cidade uma sala específica para a leitura e conhecimento não apenas das obras do poeta mas de outros escritores francano Preservar conservar cultuar o patrimônio público tarefa de todos os dias mantendo a chama na memória nacional do povo brasileiro sempre de pé Hoje nós estamos com as tradicionais cavalhadas do Parque Fernando Costa Há 183 anos Franca presencia a montagem da batalha histórica entre mouros e cristãos que se digladiaram numa guerra religiosa durante o império de Carlos Magno no século VII depois de Cristo em Portugal Levamos para a batalha entre atores e equipes da retaguarda cerca de 70 pessoas ensaiamos cerca de 40 dias para honrar uma das principais manifestações históricas do município disse o presidente do clube Fernando Palermo O evento contará com a área recreativa infantil e praça de alimentação com as tradicionais barraquinhas A entrada é gratuita e são esperadas cerca de 6 mil pessoas portanto hoje no Parque Fernando Costa a partir das 14 horas Hoje encerramos o 18º em Vipa que é o encontro do Vicente de Paula Ontem o Dr. Isaías Claro de Oswaldo Cruz falou sobre o tema Luz Eterna na Fundação Espírita Judas Cariotes a Rua Zé Marques Garcia 395 Hoje das 9 até as 12 horas o Dr. Isaías Claro ainda falará sobre o seminário Centro Espírita Universidade do Espírito Local Núcleo de Assistência Verina Maria de Jesus Rua Lelian Túnez de Paula 1844 Alioporto 3 Portanto é um grande momento da 18ª em Vipa concluindo um trabalho muito importante para a cidade de Franca Cementeira Cristã apresenta Claramente Vivos Hoje vamos ouvir mensagem transmitida por meio da psicografia de Chico Xavier pelo espírito do jovem Jader aos seus familiares queridos especialmente a seus pais confessando que ainda sofre mas que é preciso que não chorem mais convertendo os lamentos em ação em favor dos necessitados pede fé em Deus e agradecimentos pelo quanto receberam e recebem em forma de realização no rumo maior vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho meu querido papai minha querida mãezinha peço para me abençoarem não chore mais minha querida mamãe ainda não pude dormir como preciso repouso estou bem muito amparado não sei contar nada estou num hospital mas escuto seu coração chamando por mim com tanta dor que não sei repousar quando a senhora meu pai ou Ana Maria olha o meu retrato pensando em mim como pensam fico aflito e não sei como encontrar o repouso por dentro de mim fico muito quieto como nos dias em que estava no tratamento em casa mas não durmo direito mãezinha não fique triste não como eu estava não podia continuar sei que o seu carinho e o carinho de meu pai fizeram tudo por mim mas tudo terminou como devia terminar estou escrevendo com auxílio do irmão Antero e do irmão Macedo que diz ser meu avô não sei escrever como queria essas palavras são apenas para pedir consolação e conformação para nós todos a morte não é o que imaginamos aí minha mãe fica apenas uma espécie de roupa que não nos servia mais estou vivo e o nosso carinho está em meu coração podem ir ao lugar onde vocês julgam que fiquei mas não chorem agradeço tudo mas tudo que desejarem me oferecer agora convertam em auxílio aos meninos doentes o preço de uma rosa é quanto custa um pão será isso mesmo não sei mas creio que dei o pensamento do que desejo falar e a rosa pode ficar na roseira que eu recebo a flor pela intenção digo assim porque tudo que pensam sofrendo em nossa casa eu estou recebendo mamãe papai abracem a todos por mim não morri estou com vocês auxilie-me para que eu esteja mais forte depois de amanhã ou será amanhã faz três meses de nossa separação mas pensem na doença que atravessamos e agradeçamos a Deus pelo amparo que tivemos não posso continuar muito carinho e muitos beijos com todo o coração do filho Jader um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina e o clube do livro espírita de Franca administrado pelo IDFran cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças a quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras o que os torna muito mais baratos um livro que muitas vezes custa mais de 30 reais nas livrarias no clube do livro espírita de Franca você o adquire por apenas 15 se retirado no IDFran e com o acréscimo da taxa de entrega você pode recebê-los no local que indicar e como se trata do único clube de livro espírita que oferece quatro opções mensais como romance ciência filosofia mensagens autoajuda infantis etc o associado além do livro que se obriga a retirar todo mês pode também retirar os quatro livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço do clube o associado tem mais uma vantagem é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDFran se você reside em outra cidade ligue 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba como receber ou como fazer para receber seus livros pelo correio para saber como funciona o clube do livro espírita de Franca administrado pelo IDFran você pode consultar o site idfran arroba idfran ponto com ponto br ou ligar para 16 3721 8282 ou melhor ainda dê-nos alegria da sua presença IDFran Rua Machor Claudiano 21 85 Centro Franca São Paulo Agora ouvintes pergunta e resposta hoje vamos ouvir resposta a pergunta de um ouvinte que pelo telefone disse a equipe do IDFran pela natureza da minha pergunta peço licença para formulá-la no anonimato porque sei que muita gente sabe que eu sofro grande desconforto moral de uma mulher traída com certeza a ofensa a minha dignidade de esposa já vem de algum tempo pergunto eu estou resgatando o débito do passado outra pergunta ele resgatará seu débito um dia e finalmente pergunto ainda como devo agir em tais circunstâncias vamos saber isso agora minha cara ouvinte e quem vai responder a sua pergunta será Divaldo Pereira Franco por meio de sua série de CDs intitulada Divaldo Responde o problema do mal não é o povo saber é praticar o mal até quando tem um escândalo é bom porque a pessoa começa a resgatar já hoje o escândalo com as suas constrições leva o delituoso a meditar a arrepender-se talvez a expungir e a tentar reparar eu não poderia dizer como será o resgate da pessoa que adultera porque há muitos fatores é muito difícil uma análise do indivíduo por alguém que está de fora às vezes o indivíduo é adúltero por uma má formação de caráter às vezes ele está fugindo da pressão da mãe que se encontra no seu inconsciente dominadora outras vezes ele está se vingando da mãe usando a mulher para poder submetê-la são conflitos que a psicanálise invariavelmente tenta resolver a mãe opressiva a mãe dominadora a mãe castradora o pai negligente o pai responsável que na infância geraram conflitos que o inconsciente decodifica de maneira diferente do que aconteceu levando aquele que foi objeto da circunstância a atitudes surpreendentes e às vezes profundamente negativas em relação ao bom tom e à ética torna-se difícil saber como resgatará mas nunca esquecermos que Deus é amor e a função não é punitiva é educativa não anuímos com nenhuma forma de delito mas também não nos arvoramos a julgar os que caíram Jesus afirmou com muita propriedade que ele veio para combater o pecado não o pecador ajudar ao indivíduo libertar-se da doença socorrendo portanto o doente a pessoa faz com a grande mágoa no coração faz as perguntas deve ser a vítima perdoe porque o problema é de quem carrega esse terrível delito no coração a pessoa é insaciável está buscando fora o que não encontra dentro eu conheço muitas pessoas que vivem abstinência compulsória ao lado de parceiros invejados por outras pessoas e ninguém sabe das suas dores silenciosas e conseguem amar portanto se você não concorda com ele nem ninguém deve concordar em bom sentido dê-lhe o direito de correr como numa linguagem de peões dê corda ao potro moço para disparar ele vai cair de cansado adiante se colocar corda curta ele quebra por causa dos impulsos no nosso caso por causa da adrenalina e procure ter uma atitude de compaixão Deus saberá como resolver o problema e nós pediremos que sejam atenuadas as suas culpas porque consciência é um terrível companheiro nosso por mais que anestesiemos ela sempre sai da névoa e nos fala baixinho você fez não adianta que todos nos confortem se a consciência nos tiver em paz perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDFran rua major claudiano 2185 centro CEP 144690 Franca São Paulo ou pergunte pelo telefone 163721 8282 ou ainda por e-mail idfran arroba idfran ponto com ponto br prezados ouvintes o nosso programa teve o patrocínio de panificadora pão nosso supermercados pegue leve e escolas pestalose uma educação é para sempre em toda parte a palavra digite www.radioimperador ponto com ponto br a qualquer tempo www.idefran ponto com ponto br apresentaram euripe nara carlone participação de vicente benati eurica arvalho e tivaldo pereira franco áudio e sonoplastia luiz gabriel inserção virtual antônio carlos essado